Crimes contra a vida. No Vale do Aço, um homem de 51 anos, ele foi assassinado a facadas, foi na região central de Santana do Paraíso. É isso que aparece com o violão aí, ô! É, mas não tem imagem de execução dele não, né? Isso aí ele tava cantando normal, né? Segundo as informações, os golpes foram desferidos por uma mulher de 37 anos. Olha a mulher. O Marcos Lessa chegando com a informação. É, Marcos, você vai contar o motivo de tamanha violência aí, né, meu irmão? Pois é, Nico, esse crime aconteceu ontem à noite no centro de Santana do Paraíso, mais precisamente na rua São José. Esse homem de 51 anos, que é bastante conhecido em Paraíso, ele é violeiro, ele estava em um bar com amigos, né? Estava conversando normalmente com amigos, quando de repente chegou essa mulher de 37 anos e deferiu golpes contra ele. Muitas pessoas que estavam no estabelecimento se assustaram, saíram correndo e essa mulher, depois, né, que cometeu esse crime, ela jogou a arma, né, essa faca na calçada e fugiu. Bom, segundo a polícia militar, acredita-se que essa mulher teve um surto naquele momento, quando cometeu esse crime, né? Quando ela golpeou esse violeiro, né, de 51 anos no centro de Santana do Paraíso. Agora, o crime, né, será investigado, a motivação será investigada. E volto a dizer, as pessoas, né, ontem à noite disseram que ficaram bastante comovidas, porque esse violeiro era muito conhecido ali na região de Santana do Paraíso. E, segundo a PM, tanto o violeiro quanto essa mulher de 37 anos, né, autora desse homicídio, nenhum deles tem passagem pela polícia. Portanto, a motivação desse crime, desse homicídio, na região central de Santana do Paraíso, ainda está sendo investigada, Niko. É, tem que explicar do que se trata, né, rapaz? É, e não só por ser conhecido, né, Marcos? É, quando fala de homicídio, a gente fica triste, né, e procura saber qual é o motivo, como se pudesse existir um motivo. A lei vai dizer lá as partes em que ela considera que é um motivo justo para alguém matar alguém, mas é crime. Responde. depois pode ir lá receber a proteção da justiça com base nas seguintes condições. Ó, matou, é, obedecendo ao dever, à ordem superior, hierárquica, outras coisas mais que tem lá na lei. Agora, é preciso saber por que a pessoa vai lá e mata o outro, né? Ainda mais uma pessoa conhecida aí na região, né? É que o violonista, a pessoa que faz aquelas rodas, normalmente é uma pessoa que alegra os outros, mas a gente não sabe o que aconteceu, né? Quem vai explicar é a justiça. A nossa missão é só lamentar aqui. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Marcos. Me encogiram aí, né? É, colocaram lá tocador de violão, tocador de violão, não, mandei tirá-la. É, violonista ou violeiro, se for viola. É violonista, né? Tocador de violão, não. Respeita os músicos aí.